A paz do Senhor, o povo de Deus, estamos iniciando aqui mais um Enxamas para as Nações, Marcos Rogério por aqui, e estamos com uma série de mensagens sobre sete chaves para viver o sobrenatural de Deus no ano de 2019, e já falamos sobre cinco chaves, hoje vamos falar sobre a sexta chave, e antes de falar, curta esse vídeo, compartilhe, se inscreva no canal, deixe seu comentário, comente a parte do vídeo que você mais gostou, deixe aí uma opção que você gostaria que a gente falasse, e quanto mais você comenta, mais o YouTube vai divulgar, você vai estar nos ajudando a espalhar essa mensagem aí das nações, amém? E nós estamos falando sobre sete chaves para viver o sobrenatural de Deus este ano, e a sexta chave também está baseada no mesmo verso, Salmo 119, verso 62, que está escrito assim, ó, a meia-noite me levantarei para te louvar pelos teus justos e a sexta chave é justos, a meia-noite me levantarei para te louvar por aquilo que é justo, e a palavra justo de justiça é cdk, justo de cdk, e é dar o outro que é direito, então tudo que Deus faz, ele é justo, talvez o momento que você está vivendo, a circunstância, você está pensando assim, Deus é injusto, eu estou sendo injustiçado, eu estou sendo maltratado, só que Deus é justo, o momento que você está vivendo não define quem você é e não define que Deus é injusto, porque você está vivendo um momento, Deus vê a eternidade, que Deus está trabalhando em você para o propósito eterno, e Deus está fora do tempo e do espaço, e você vivendo um momento, acha que Deus é injusto porque você foi injustiçado, alguém está em ti injustiçando, e Deus vai usar isso aí para alcançar vidas, porque Jesus sendo injustiçado, não revidou, não amaldiçoou, não maltratou, ele como ovelha muda foi levado ao matador, ao seu destino, então a meia-noite me levantarei, porque quem viveu a meia-noite vai achando que está sendo injustiçado, talvez você foi traído, você foi traída, talvez não reconheceram o que você fez, talvez desnovaram você, rejeitaram, talvez você sofreu um abuso, um bullying, talvez todo mundo riu de você, e você está se achando injustiçado, está aí deprimido, triste, todo mundo acolchou, e Deus está dizendo que você está vivendo é um momento, mas eu estou trabalhando para a eternidade, o que você está vivendo aos seus olhos é injusto, mas Deus é justo, Deus vai usar esse momento para trabalhar no seu caráter, Deus vai usar esse momento para trabalhar na sua estrutura espiritual, estrutura psicológica, mental, familiar e financeira, Deus quer te dar estrutura, então saiba disso, Deus, Deus é justo, Deus não é injusto, o que você está vivendo não é uma injustiça divina, pode até ser uma injustiça humana, mas não é uma injustiça divina, porque Deus é justo e o propósito dele não é terreno, é eterno, então o que você está vivendo faz parte do propósito eterno de Deus e ele é justo, talvez hoje você não entende o que você está vivendo nisso, mas vai servir de história, vai servir de testemunho para alguém lá na frente e você vai dizer, eu vivi isso que você está vivendo, eu atravessei esse vale que você está atravessando, eu tive que nadar nesse rio que hoje você está nadando, e aí você vai dizer não desista, porque não vai desistir, porque assim como eu venci, você também vai vencer, assim como eu conseguir, você vai conseguir, e a sua vida vai ser uma inspiração, porque você sabe que Deus é justo, Deus está trabalhando esse momento em você para alcançar vidas lá na frente, então essa sexta chave é, Deus é justo, justo, à meia-noite me levantarei para te louvar, porque Deus é justo. Então eu gostaria de você ficar com essa palavra hoje, não ache que Deus é injusto, talvez você perdeu o ente querido, talvez a enfermidade se assolou ao seu corpo, o corpo de alguém, mas Deus é justo. seja todo um mentiroso, Deus verdadeiro, Deus é justo, Deus é justo, Deus nos ama, e é um Pai que nos quer bem, é um Pai de amor. Não fique com essa palavra, não fique com alguém que não se esqueça, você nasceu, para estar em chamas para as nações. Tchau, tchau.